Oi gente, o vídeo de hoje é como cozinhar feijão na panela de pressão elétrica. Para fazer o feijão, meça a quantidade desejada. A medida é de dois potinhos de feijão para cada cinco potinhos de água. Depois, você lava o feijão, coloque na panela e acrescenta a água. No caso, eu estou fazendo um potinho de feijão e vou usar dois e meio de água. Fecha a panela, vire a tampa até ouvir a trava, escolha a função feijão. Nesse vídeo, também vou mostrar como funciona a função timer. Vou colocar o feijão e programar o timer. Para isso, é necessário que a panela esteja ligada. Escolha o tempo desejado, no meu caso, escolhi aguardar 30 minutos. Isso é legal para o caso de deixar de molho um pouco antes de começar a cozinhar o feijão. Daí, quando atingir esse tempo, a panela irá ligar e começar a cozinhar sozinha. O timer funciona de 30 em 30 minutos. Como podem ver, o timer desligou e então ela começou a cozinhar o feijão. Tentem ouvir o barulho? Nenhum barulho. Eu sou apaixonada nesse silêncio. Prontinho. Passados os 40 minutos, agora vamos conferir o feijão. Como podem ver, 100% cozido e finalizado. Então é isso, pessoal. É bem simples fazer feijão cozido na panela. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto